O estudante social tem até esta sexta-feira para fazer o recadastro. Vamos entender melhor? A Karina Coppi está chegando por aqui para trazer mais detalhes para a gente. Karina, conta mais! Então, Polita, a Prefeitura de Florianópolis chama a atenção daqueles usuários do transporte coletivo da capital, que então, a partir de agora, é importante fazer esse recadastramento. Isso porque aquele usuário que utiliza o cartão de estudante social, a partir de sexta-feira, se esse cartão não for renovado, ele é automaticamente bloqueado. Então, aqueles passageiros que utilizam o cartão de estudante social precisam vir até aqui o terminal integrado do centro, no TSEI, na estrutura da Prefeitura, trazer os documentos necessários das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde para fazer, então, esse recadastramento até sexta-feira. Mas uma coisa importante que a Prefeitura ressalta é que aqueles estudantes que têm 50% da gratuidade, eles não precisam necessariamente vir aqui de forma presencial. Eles conseguem fazer esse recadastramento a partir do aplicativo C.GO. C.GO. Esse aplicativo, lá, é possível você anexar todos os documentos necessários, assim não precisa ter filas, pegar filas, vir até esse deslocamento presencial até aqui no centro e fazer tudo ali pela internet, pelo celular ou pelo computador. Então, quem vier até aqui ou quem for utilizar o aplicativo precisa necessariamente ter em mãos os documentos. Carteira de identidade com CPF expedida a menos de 10 anos, comprovante de matrícula devidamente carimbado e assinado e uma cópia do comprovante de residência recente, isso é, com menos de 30 dias. Com esses documentos, então, o estudante já consegue fazer a renovação do cartão de estudante social e poder aí utilizar o restante do ano com bastante tranquilidade. Então, o prazo é até sexta-feira, Coleto. Obrigado, Karina Corpo, com informações ao vivo pra gente aqui na tela do IBGE. O Corpo de Bombeiros tem realizado simulações...